Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Enquete da Casa de Vidro já define se os novos participantes vão entrar no BBB22. Uma notícia antes é que Zilu Godoy foi chamada de chifruda por uma internauta nas redes sociais, e a ex-esposa de Zezete Camargo não deixou quieto e deu a melhor resposta. Zilu disse assim, não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias, que pena ver uma mulher escrever disso. Como todos sabem, na última quarta-feira aconteceu a festa da Líder da Semana, a então Jade. O que podemos destacar é que um novo casal no BBB22 foi Eliezer que beijou Natália. O mesmo foi contar para Maria com quem ele dormiu junto, porém Maria disse que não ficou chateada. E ela disse, não tem nenhum problema, só fico preocupada por você estar com herpes, e ela não ter ligado. Nesse momento a câmera foca no rosto dele, mostrando a ferida nos lábios do Eliezer. No momento também Vini viu o beijo dos dois, depois ele comentou que foi uma cena que ele não queria ter visto. O beijo aconteceu no quarto. Os assuntos mais comentados no Twitter é herpes, e também votem não. É que internautas estão pedindo para as pessoas votarem no não, que é para os dois participantes, não entrarem no BBB. Na noite desta última quarta-feira foi apresentado para o público Larissa Tomacia, de 25 anos. Ela que é influencer, ela se definiu, eu sou comunicativa, ignorante, às vezes sou grossa, brincalhona, divertida e eu gosto de tudo. Ela ainda disse que se orgulha de ter colocado o silicone com o seu dinheiro de blogueira, e ela diz que vai dar seu melhor nas provas. Já Gustavo Marcego, o segundo participante da Casa de Vidro, de 31 anos de idade, ele se definiu assim. Ele disse, eu tenho orgulho de ser hétero pop, com o meu conceito, eu sou hétero e me considero top. Ele disse que é polêmico e joga muito, e diz que pode desagradar a maioria das pessoas. A votação acontece no G Show e pergunta se você quer que Larissa e Gustavo entrem no BBB. A enquete do portal UOL faz a mesma pergunta e o resultado é surpreendente. Com 67,73% que dizem, não, deixa como está, e 32,27, sim, entrem logo. O público quer que eles não entrem no BBB 22, pois a maioria das pessoas quer que deixa como está, e que eles não entrem no BBB. E você concorda com a enquete que não quer que eles entrem no BBB?